Música Fala galera, seguimos aqui nesse dia histórico para a música mundial Porque MC Mari está gravando seu DVD no CTN em São Paulo E reunindo participações incríveis Como a dessa mulher que vocês já sabem que sou suspeito para falar de Valesca Popozuda Que honra mais uma vez estar com você e seja bem-vinda Obrigada pelo carinho Olha só, conta para a gente como está a expectativa para poder subir no palco E fazer essa gravação com a Mari, com a Mirella Que é o negócio que hoje vai pegar, né? Nossa, vocês acreditam? Eu falo assim Eu fico com o meu coração acelerado Porque vai chegando assim, perto E dá assim, uma tremedeira A galera acha que não é o costume, já está acostumado, que nada Mas sim, dá um negócio aqui As pernas começam a dar uma vanveada, né? Porque é isso, gente É cada vez mais o nosso movimento crescendo As gerações tudo juntas aí E a galera tudo se unindo E aí tem o Zulu, tem Mirella, né? A Tainá, o Simari, né? Grandiosa, maravilhosa E é isso, a gente está aí para somar Que maravilha! Como que foi para você quando a Mari falou Valesca, eu quero que você participe dessa música Como que foi a sensação por receber o convite? Eu falei, eu queria a música E aí me mandaram a música e já gravei Já assim, na mesma hora eu fui para o estúdio gravar a minha parte Gravei a minha parte, mandei Fiquei aguardando, falou, vai ter o DVD Eu falei, eu quero ir, lógico, óbvio Deixa a data já separada Eu quero estar presente Porque às vezes a programação, uma trase, enfim, tudo Mas se não for numa data, vai na outra E eu quero sim estar presente Quero poder sim estar ali para somar E aí foi isso E estou aqui hoje, né, gente? Deu certo, graças a Deus Que maravilha! Para a gente finalizar Está vindo uma grande pedrada aí com o Denis DJ E como que está a expectativa para o lançamento dessa música? Sim, o Denis é um parceiro de muitos anos, né? Então, assim, a gente vai fazer uma parada bem maneira mesmo Então aguardem que vocês vão ficar assim Ai, de boca aberta Se tem Valesca Popozuda, a gente já sabe que é hit Se tem a produção do Denis, então Nossa Senhora, aí que o negócio vai decolar de verdade, né? Ele está vendo pesadão, hein? Ele também está, não Denis é outro também que tem nem o que falar, né? Valesca, obrigado por essa entrevista incrível Parabéns mais uma vez pelo trabalho, pelo sucesso E o que precisar pode contar sempre com a gente, viu? Muito obrigada a vocês pelo carinho, valeu Beijo, gente Tamo junto E daqui a pouco a gente volta, galera Valeu! Tchau! 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 Tchau!